Todos foram apreendidos 31 quilos de cocaína que estavam escondidos no veículo. A PRF abordou o carro com placas de recife. Nele estava um casal, uma mulher de 31 anos e um homem de 33. Durante revista, os policiais encontraram embaixo dos forros das quatro portas e também no estofado do banco traseiro, 30 tabletes de cocaína, totalizando 31 quilos da droga. Para a PRF, o motorista disse que pegou o carro em um posto de combustíveis às margens da BR-381 em Santo Antônio do Amparo e que levaria a droga para a cidade de Ilhéus, na Bahia. O homem ainda informou que receberia 10 mil reais pelo serviço. Durante a abordagem, foi constatado ainda que o condutor usava um documento de identidade falso, pois, segundo ele, responde um processo na Justiça do Estado de Sergipe. A mulher disse estar grávida de um mês. E que é companheira do motorista e que não sabia que as drogas estavam no carro. O casal foi levado para a delegacia.